E aí galera, beleza? Eu sou a Fnerdorf e vamos continuando com a série de Tencho Fatal Shadows Bom galera, reparem que o capítulo 2, etapa 1 não tá destravado, o que eu tenho que fazer? Só tá destravado o capítulo 2, etapa 2 No caso, como é que eu destravo esse capítulo 1 aqui? Eu preciso fazer a missão 1 e não eliminar todos os inimigos Aí eu destravo o capítulo 2, etapa 1 Agora, pra destravar o capítulo 2, que é o que eu fiz Eu preciso eliminar todos os inimigos da etapa 1 Por isso que eu destravei o capítulo 2 Então eu vou repetir essa missão aqui Mas eu vou fazer um corte no vídeo Aí assim que eu terminar de destravar a etapa 2, capítulo 1, eu volto aí galera Até mais Bom galera, completei a missão então Joguei bem rápido, matei tudo no estilo normal Coletei alguns pergaminhos aqui, atingi 30 Destravei a habilidade crescente moon agora Essa é uma habilidade nova de ataque Muito bom Vamos ver então se destravou agora o capítulo 2, etapa 1 Salvar aqui o progresso Salvando em cima do conflito do Vietnã Série que eu trouxe há algum tempo no canal Isso aí então galera, tá destravado agora então O capítulo 2, etapa 1 E o capítulo 2, etapa 2 Então recapitulando Pra você destravar esses dois aqui O primeiro Você precisa deixar algum inimigo vivo aqui Entendeu? E pra destravar esse daqui Tem que matar todos no capítulo 1, ok? Ah, é o ruim que Ficou o rank O rank ruim ali, mano Ficou Ficou o rank ruim registrado Eu vou refazer depois dessa missão de novo aqui Na série E pegar o rank de grande mestre Que foi o rank que eu peguei No início Então sem delongas Então vamos ingressar aqui no capítulo 2, etapa 1 agora Friends, homes, and fields Destroyed A hole in her heart Nought is left But a charred shell The flames burn her eyes And lap at the sky Looking skyward Soot touches her face A reminder of her loss The sky slowly drift into a deep black As the flames die The girl can only stand Quietly And watch the darkening sky Her face streaked by tears She swears an oath of vengeance But first She must bid farewell to her loved ones For now She can only weep for them Okay, então, capítulo 2, Departures Aos itens da rinha separados da Yami Cara, eu vou Pegar aqui umas duas shuriken Pra garantir Vambora Futaba R-Rin Futaba Looks Like you're on your own now You'll be alright Follow That Passage You should Be safe Traidora, hein, mano A gente é covarde Em meio de lutar Fica se fazendo de morto But I can't Go on without me I'm Going To miss you I'll miss you Too, Futaba Rest now So young So young and innocent Let me live What? You're the one who said to kill everyone in the village Futaba Fine, then Show yourself, Ranzo What should we do about that other kunoichi? Lure her to Hagogake See just how troublesome she is Hagogake, eh? Sure I don't think I had a translation for him Shinogi Uh, look at the execution of her Credo Show, man Show, man valor De boa ali, eu vou refazer ela depois de novo Eu não sabia que era desse jeito Nós outros tenshu Quando a gente tira o rank alto Depois a gente tira o rank mais baixo prix mais baixo isso não é Eastman e e vou tentar um double kill aqui mano, ver se eu consigo uma performance boa os caras são cegos demais mano, tá doido flying dragon, dragão voador essas galinhas aí são ruins, barulho que elas fazem meio que exageraram né mano, o cara escritar barulho da asa delas alerta inimigo em, já tô sabendo agora não sei se tá fechado pra lá tá E aqui nem tem inimigo pra cá Aqui onde é que eu já passei com a Yami Será que eu vou poder voltar até lá no inicio? Vou voltar lá pra ver se eu acho algum inimigo né mano Mas eu acho que não tem nada aqui Passei o rodo aqui com a Yami Seria legal colocar uma coisa secreta no inicio hein Ia ser da hora Ah é, aqui não tem mais nada Se eu tivesse desenvolvido esse jogo Eu ia colocar um negócio especial Bem no inicio do capítulo 1 O cara indo pelo capítulo 2 voltando Ficaria da hora até Intention Wrath of Heaven O cara encontra umas espadas Escondidas Depois o cara pode usá-las Ah cara Já que não tem nada Poderia estar bloqueado o caminho né Pro cara não perder o tempo Voltando aqui Vem no A Começou a aparecer inimigo no radar Tem que tomar cuidado com aquele cara Tem um inimigo aqui na esquerda também Isso aí que racha o crânio no meio Fazer uma execução diferente Faz falta aquela ração envenenada Será que não tem nisso daqui? Mortal Strike hein Muito bom Me viu droga Pô essa parte aqui tava embaçada hein cara Não posso mais ser visto O jogo aqui o cara perde muito ponto Com esses execs eu achei top demais mano Racha o crânio no chão mano Merda Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tomara que ele não venha pra cá mano Tomara que ele volte aqui Porra Vai pra lá meu irmão Olha ali Cru Ele chegou a dar até um raio-x do negócio cara Quebrando Ah esse aqui foi bom cara ó Quando o cara executa Quando o cara executa perfeitamente o stealth kill Quanto melhor Mais o cara é recompensado Que aqueles pergaminhos ali pra destravar habilidades O que que foi lá O que foi lá O que foi lá uma vez Agora Errou, hein, cara. Que burro, cara. Porra, olha essa aqui, cara. Ufa, hein. Só deu um. Nossa, nem tô prestando atenção se tem item, cara. O cara ganha muito item nesse jogo. Ixi, ali tá embaçado. Acho que as duas últimas. Vem pra cá. Ah, ele voltou já, cara. Olha ali, cara. Chegou mostrar a lâmina, entrar na espinha. Essa aqui vai ser de boa. Nossa. Nossa. É isso aí, mano está indo embora da vila Eu irei vingar todos Ah, deu um rank bom, hein, mano Assassin Assassin, eu acho que é o rank da é o rank máximo com a Rin com a Yami é grande mestre Stick bomb eu ganhei com ela também Itens dela separados Ah, ali está a ração envenenada Muito bom É isso aí então, galera Ó, destravei uma habilidade com ela Fang Guard A habilidade dela é separada da Yami Ah, é tipo uma defesa crítica Eu tenho que fazer uma defesa crítica, ó Ó, ali ali alerta Se eu usar esse negócio errado pode ser que eu seja morto alguma coisa assim Muito bom, hein Então é isso aí, galera Depois, mais adiante, tem outras missões que a gente vai destravando Tem que fazer algumas coisas para ir destravando mas na série eu vou falando, ok Acho que quando eu completar essa daqui agora, a próxima eu destravo essa daqui, ó Capítulo 3, 2 com a Yami Então é isso, galera Na próxima parte então eu vou para Capítulo 2, etapa 2 Agora eu vou fazer essa missão aqui para pegar o ranking de Grande Mestre de novo com a Yami que é o ranking que eu tinha pegado na parte 1 da série Bom, galera eu vou ficando por aqui então mas muito obrigado a todos e falou E aí E aí E aí E aí